E qual que é o anúncio, Rafael? Bom, quem gosta dos HQ jogos, como o Captive, os Zumbis, o Yortal, a gente está trazendo mais três títulos agora, na produção setembro-outubro, sem data, é o Lobisomem, Lágrimas de Nua, puta que pariu, podia ter a imagem aí que ajudava, né? A imagem está na tela. Aí, o Sherlock Holmes, está vendo? Eu estava aqui enrolando para ver se eu lembrava o último, para ver se você colocava a imagem. Mas está aí, são três livros-jogos. A gente parou muito tempo aí com esses livros, inclusive acho que a gente perdeu a pandemia um time, mas era muito arriscado, então a gente decidiu começar a produção agora. Espero que o pessoal goste, dê de presente no Natal, no Ano Novo. Quanto mais comprar, mais a gente lança, entendeu? A gente tem diversos outros títulos de livros HQ jogos para lançar, e o Paulo está com a introdução de cada um, né, Paulo? Depois, se você puder disponibilizar para a galera, quem quiser acompanhar só o comecinho de cada livro, é legal que vai ter o PDF aí disponível. Bacana, eu estava, inclusive, passando a introdução do lobisomem na tela. Eu vou colocar na descrição do vídeo.